Você sabia que o CRAS, além de ser a porta de entrada da assistência social de Jaraguá, recebe doações um ano inteiro para ajudar as famílias carentes? E se você quiser doar um móvel da sua casa ou algum utensílio que seja muito grande, não tiver como trazer aqui para o CRAS, não tem problema, é só ligar que eles mandam buscar. Você pode doar roupas, sapatos, móveis, colchões, fraldas descartáveis, enfim, não se preocupe, o CRAS vai destinar para quem mais precisa. Faça sua doação, ajude a gente a ajudar, todo mundo ganha. Quer mais informações? Está aqui na Legenda.